Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui, tô vendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu estou aqui num servidor chamado Smitecraft Estou aqui com o moderador, olha só que bonitinho Tamo tocando musiquinha aqui enquanto anda Ele pediu um salve, deixa eu mandar um salve aqui pra ele Ih, acho que não vai dar não Só staff pode falar aqui no lobby Então, cara, você vai ser ignorado, não vai ter salve hoje não Em vídeo eu não mando pra ser justo com todo mundo E aqui não funciona, cara, foi mal, você pode me banir Mas não vai dar hoje não Olha só o que tem aqui em cima Vips a partir de 14,90 Hum... Quanto? Quanto? Weezy Nossa, saudades dessa interna, moralzinha Ó aqui, acabou de entrar um ladrão Corre, negada, corre Entrou um ladrão aqui, vamos fugir, vamos fugir Olha só, eu tô aqui nesse servidor Ele tem o Factions que tá resetando Esse aqui, que sei lá o que que é a surpresa Tem aqui o novo Factions Que é o Factions Hardcore Esse que eu vou mostrar pra vocês Ó o ladrão ali, velho Corre, corre, corre Ele queria me pegar ali Já tava até mandando o Theo pra mim Tá Não me perguntem por que que eu tô com uma skin Com headset de patinho É uma atualização que teve Ó o ladrão aqui atrás de mim, velho Corre, negada Corre, corre Vamos se esconder dele aqui Nessa atualização tem o N aqui nos braços Eu tô com o cabelo maior Lembra que eu falei que eu tava com o cabelo grande? Então, agora cresceu mais A minha skin aqui é realista Olha, o cabelo vai crescendo Só não sei por que que tem essa boquinha assim Mas enfim, foi um inscrito que mandou essa skin no Twitter Então eu vou usar ela só durante esse vídeo Ó, tem um cara que não me dá TPA Deixa eu aceitar ele aqui E aqui eu acho que é a loja onde eu tô Pelo que parece Esse servidor é bem, bem parecido com o Factions Quantum Que eu jogo Só que aqui tem uma vantagem, olha Pode entrar num VIP Lá no Factions Quantum Vocês sabem que não abriu pra num VIP ainda Ó, até o login joga aqui Vamos tirar uma print com o login Eu tô com um papelzinho aqui Boas-vindas Não sei o que Bem-vindo pro futuro Blá-blá-blá E um monte de Diorito Tá, vamos ver o que mais tem nessa loja Na verdade eu acho que eu nem vou mostrar É igualzinho Igualzinho lá no Factions Quantum Aqui tem aqui Aqui tem os blocos Aqui devem ser os minérios Olha, eu já até sabia como que é Aqui é os spawner Aqui é os blocos de construção Então, é, bem parecido Deve ter TNT de impulsão também Tem, olha só Até os preços É bem parecido Aqui tem o feiticeiro Ah não Não é feiticeiro Tá bom Na verdade nem tem ainda Vai ter em breve Aqui é o spawn Ele não é uma cópia exata Mas é parecido É bem parecido Olha só Aqui eu acho que é Eita, será que aqui já tem PVP? Eu acho que sim Melhor eu não descer Será que os kits aqui também é igual? Ó, kit igualzinho, ó Básico tem aqui Tem esse aqui Membro diário Isso aqui acho que é novo Soberano Será que é youtuber? Tá, youtuber é igual ao soberano aqui O melhor VIP que tem Kit VIP, então Vou pegar o... Ou isso aqui Será que eu posso pegar? Não posso Tá, eu só posso pegar o soberano então Vamos catar tudo aqui o soberano pra mim Será que vai vir umas caixinhas também? Vamos ver agora Pegar aqui diário Beleza, ó Já tô cheio dos itens aqui Consegui umas caixas misteriosas O que será que vem das caixas aqui desse servidor? Vamos abrir essa aqui pra ver Ó, é diferente o esquema da caixa Mas vem um P3 pra mim Vamos trocar uma caixa pra você Eu vou abrir essa avançada aqui Você tá me zoando que eu abri uma caixa misteriosa avançada Pra ganhar outra caixa misteriosa avançada Vamos ver de novo Espadinha Opa, afiação 6 Essas das boas Tô com mais outra caixinha Ó, toma uma pra você E deixa eu abrir essa última Ganhei bloco de esmeralda Já posso vender aqui Consegui uma grana Eu nem vou jogar aqui, né Mas só pra não perder o costume Fiquei sabendo que esse servidor lançou há pouco tempo Então a economia dele deve tá bem baixa Deixa eu conferir isso aqui Até que sim, ó Os caras não tem nem meio milhão ainda Ou seja, não dá nem pra comprar meio spawner de golem Não, o golem aqui é 2 milhões Ou seja, os caras aqui tão bem pobrezinho ainda Os caras do money top tão pobrezinho O servidor que lançou há pouco tempo Tem uma galera aqui me seguindo Acho que eles tão querendo um drop, ó Tô aqui pra vocês Essas picaretas acho que eu vou deixar pra mim Espadinha eu tenho uma melhor Toma essa Machadinho Cap eu também quero Essas coisas aqui eu vou dar uma limpada no meu inventário Toma tudo pra vocês aí Presentinho XP eu vou pegar pra mim Maçãzinha eu não quero TNT também não Beleza Eu tô com um cash ali 5 mil de cash O que será que eu compro aqui? Barra kit Caixa misteriosa Tem a caixa de spawner Avançado Vou comprar de spawner Eu quero spawner Imagina se eu ganho um golem aqui no começo já Olha, olha Eita, um creeper Ganha um item raro aqui Legal Ó, vou dropar uma pra você E vou abrir essa aqui, ó Vamos ver o que vai vir Será que se eu fechar vai vir o item? Vamos descobrir isso agora Eita, endstone Não é muito bom Kits especiais Posso comprar creeper, booster Poder instantâneo Amuleto Amuleto? Esse amuleto Pelo que eu fiquei sabendo É uma coisa que aumenta a tua chance de encantar Que coisa boa Ou tem mais sucesso Quando você põe na armadura É tipo uma coisa da sorte Mas eu comprei aqui tudo em caixinha de spawner Vamos abrir todas de uma vez agora Só pra ver a loucura aqui Ganhando várias coisas em sequência Olha, ele ganhou ali Ganhou spawner Hiper raro Caraca, o que será que é esse spawner? Pigman Legal Zumbi E golem Caramba, velho Ganhei golem Ô, louco Olha, golem aqui Blaze Aqui zumbi Pigman Nossa Eu vou fazer um evento Pra esses carinha Mas é pra já Eu preciso ter um comando Pra sair daqui Sem os caras me pegar Como será que eu vou fazer? Deixa eu tacar aqui no meu chest Esses spawner Esses blocos Aqui eu vou ter que vender Pra conseguir dinheiro Porque eu já vou começar Fazendo minha faca aqui Deixa eu vender tudo isso E eu vou ter que comprar Em bloco de proteção Bom Vou dropar o creeper Aqui pros caras Porque eles vão invadir minha base Então eles vão precisar disso Olha O que será que eu posso comprar? Pior que não vai dar Pra comprar muita coisa não Vou comprar em stone Obsidian E acabou a grana, velho É isso que eu vou poder Proteger minha base Com isso aqui só E com esse meu set Essas capas É só isso que eu tenho Pra proteger minha base Vamos fazer uma basezinha? Só tem um problema Como que eu vou sair daqui Com tanto nego? Me diz Tem uma galera aqui me seguindo Como que eu vou sair Sem que os caras descobram Onde é a minha base? Isso vai ser complicado Bom Olha a estratégia Eu vou ter que comprar umas pérola E despistar os caras na pérola Porque se eles virem me seguindo aqui Não vai dar nem tempo Pra eu fazer a base Então vamos correr aqui Corre muito Vamos tacar uma pérola Pra lá E vir pra cá E os caras pensam Que eu tô vindo pra cá Do nada eu teleporto Entendeu? Tá me zoando Pérola me trollou agora Pérola Eu tenho que tacar uma pérola Bem naquele portãozinho E vamos fingir Que eu tô vindo pra cá Daí os caras não vão me seguir Ô paciência Por que que você não vai pérola? Vai? Funciona? Tá Pérola não funciona Vamos ter que correr então Corre negada Corre negada Corre que os negros vão vir atrás de mim Olha lá Já tão pulando já Vai pérola Funciona 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 Aí boa Aqui já teleportou Acho que agora Eu já despistei os caras Eu tenho que fugir aqui né Porque aqui tá protegido Eu não posso fazer uma base aqui Aqui já tem uma construção muito louca Olha Zona livre Beleza Vou subir aqui Ou será que eu faço minha base no chão? Vou fazer aqui mesmo Beleza Eu tenho um home público aqui na home evento Os bichos tão brigando aqui no buraco do creeper já O jogador Cid entrou na faca Então ele vai ajudar a gente a proteger Eu vou dominar aqui F claim Será que já claimaram? Ah não velho Eu tenho um claim próximo Não acredito nisso Bom Vamos ter que mudar a base aqui Calma aí galera Beleza Tá pronto a base aqui ó Tá os spawners aqui Tá os itens espalhados pelo baú Todos meus itens tá aqui Eu só tô com o que eu vou precisar pra defender Eu tô com um toque suave Mas eu não vou tirar os spawners Porque justamente Eu quero deixar de presente Pros caras que invadiram minha basezinha aqui Só eu ir ali fora agora Acetar uma home pública Esse carinha aqui Ele vai ajudar a gente a defender Não tem muita coisa Mas vai ter que ajudar a gente com o que ele tem Só que ele não pode morrer também Porque senão nascou O cara só tem um set de ferro E ainda tá quebrando tudo Pera Deixa eu dar aqui uns itens pra ele ó Toma aqui Se vai precisar Na verdade eu tô com dó dele O cara me deu o money aqui Pra comprar os blocos Deixa eu dar um presentinho pra ele Pra ele guardar no chest Isso aqui Melhor picareta do jogo Ó Toma aqui Toma aqui carinha O zumbi já quebrou tudo o set dele Põe no chest Como ele vai ajudar a defender a base né Ele não vai poder pegar nada na invasão Ou seja Ele vai ficar com a picareta ali De presente pra ele Ó aqui o cara Ó o cara de hack Não leva hit Não O cara da fac Tá Só falta divulgar aqui Os caras vão começar a nascer Preparados? Deixa eu ver aqui Barra home Beleza Acabei de anunciar aqui ó Agora vai começar a nascer gente aqui Tem que ficar aqui em cima Vamos ficar defendendo nossa base Eu tô no arco aqui Ó lá o cara Ó lá Eita Eu tô com o arco Mas eu dropei as flechas Caramba Pega as flechas Pega Pega Todo mundo que vem aqui é inimigo Velho Não pode deixar chegar perto da nossa base não Vem aqui a gente mata Sai fora da minha base Já morre aqui Deixa eu defender minha base aqui Sai fora Agora eu tenho flecha E vamos começar a campeonar aqui os caras Sai da minha base Eu tenho um cara aqui em cima Sai daqui moleque Sai 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 Não vai invadir minha base não Os caras não podem quebrar aqui Porque tá climado Alguém vai ter que fazer um canhão Usar um creeper Tem uma chunk só Tá fácil Eu vou ficar defendendo aqui por cima Aqui ó Toma flechada A flecha é legal Ela tem efeito da redstone É por causa da partícula do crítico Ó já tem P4 ali Eita Sai daqui Sai 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 na minha base O que você tá fazendo aqui Sai O cara pode construir aqui Aqui já zona livre nesse cantinho Tem que tomar cuidado aqui ó Dando tampar pra ninguém subir Tá maior loucura aqui ó Tem P4 já Nossa Os caras vão começar a botar creeper logo Deixa eu sair do combate aqui Pra mim mandar mensagem no global Eita Tão botando creeper Entraram Sai fora Sai da minha base O cara já botou creeper aqui Será que tem super creeper? Ah o cara não pode me bater Porque ele tá no meu clan Vem aqui pra ver aqui fora então Vem Não não Volta volta Corre negado Corre 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 Socorro Socorro Aqui ninguém pode me irritar Porque é o meu clan Então eu tenho que defender a base aqui Ó já explodiu ali os itens Os itens dropados Ninguém vai invadir não Vou tampar de novo Você é louco A base é minha É o tampo Ó Essa facção tá sobre ataque Agora eu não posso nem tirar spawner Mesmo que eu queira Ei o que você tá fazendo aqui Sai Sai na minha base Toma aqui Toma 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 Põe aí Eita Eu tenho que comer uma capezinha aqui Porque o cara Deve ter pote O cara tá bolado aqui ó Vem os dois então em mim Vem os dois em mim Espero que não tenha ninguém invadindo enquanto isso Nossa Quanto negro em mim Eu tenho que correr Eu tenho que correr velho Tem dois aqui Vou matar esse aqui Vem aqui Eu vou dropar então Vem Vem dropar Você tem capez Sai fora então Sai fora Sai 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 No set tá ferradinho velho Tem que defender a base Aqui você pode me irritar Ah não Ele pôs inimigo Então ele pode irritar Dentro do meu claim Lascou Lascou Acho que eu vou ter que arregar aqui ó Vamos ter que arregar Corre 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 Sai 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 Ah socorro 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 Não deu certo não Tem dois em mim Tem dois malucos em mim Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir então Vai corre negado Nossa velho Tem muito nego aqui em mim Sai fora Sai fora Sai 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 Fica lá Fica lá Boa Vazei aqui já Não 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 vazei não Sai fora Sai 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 Boa Fica preso aí parça Falou Tchau 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 pra vocês Aí consegui fugir deles lá Lá os caras tão vindo Tô tampando tudo aqui Tô me chamando de aí já Tenho que defender minha base velho Não dá pra ficar brigando não Deixa eu dar aqui um home B Que é a minha base Eita tem combate Beleza Tô aqui dentro Ninguém invadiu ainda Mas o meu set tá ferrado velho Agora vai ficar difícil Tô sem set praticamente Mas os spawner Não sumiu um spawner Alguém já invadiu aqui Ei sai Sai da minha base Vaza daí Que que você tá tentando invadir minha base Sai sai Vaza vaza Não tem time não Aqui é tudo invasor Nossa olha a explosão que já tá aqui fora Os caras tão loucos pra invadir minha base Começar a dar flechada nesse inimigo Toma Toma que flechada você Aqui o Jones Joga seed Você voltou agora Ajuda a defender aí Os caras tão quase entrando Olha lá Vamos atirar naquele P4 lá Toma flechada Sou chato Toma flechada Sai da minha base Sai Sai Joga seed Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui ajudar Ai tu tá em combate Não vai dar não Ali cadê aqui ó P4 Eita Matheus zumbi sem querer Toma Toma essa P4 Toma você também Aqui o cara Vai botar Creeper Não o cara tá trazendo Creeper Sai Creeper Sai Boa Consegui salvar Consegui salvar ali do Creeper Os caras traz Creeper de fora velho Você é louco Aqui ó Você morreu já Toma aqui essa flechada Toma Droppou já Vamos matar aquele lá Aquele lá tá pedindo pra morrer Toma Morreu já Morreu Morre logo Morre logo Morre Ah velho Ei o que Ah tá Esse aqui é o jogacid Ele tá ajudando a defender Vamos repondo esse camarão aí Vamos defendendo Taca o flechado lá no Fujima Não deixa ele chegar na nossa base Sai Desce Não Vai subir não Deixa eu tampar aqui pra ninguém subir Ah sai fora carinha O cara tá virando um porco de espinho já Boa Tamo derrubando Os dois são da mesma fac Velho Esse vai ser o problema Os dois são fortes São da mesma fac Não pode deixar ele subir aqui Ó Tô quase matando o cara Só na flechada Só Só camperando aqui ó Toma a flechada de novo Vai Sobe Sobe Toma a flechada Toma a flechada Tem que ver se não tem alguém invadindo por aqui ó Aqui o cara Pega esse Pega 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 na corrida Pega ele Morreu Boa Aqui o cara subindo Derruba Derruba Ah quase que subiu Não foi dessa vez Eita o cara vai vir com pérola Ele tá saindo de combate pra vir na pérola Olha ali o cara Aqui o cara Nossa derrubei ele na cagada velho Vamos ficar derrubando eles aqui Não pode deixar o cara subir não Ele deve tá muito puto comigo Na moral Vamos deixar aquele cara Eita aqui o cara subiu O cara subiu aqui Joga seed Vai mata ele Mata ele Mata ele Eita dropou o Joga seed lá Deixa eu comer minha capzinha aqui Que agora é dois de mim Agora é dois de mim Socorro 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 Deixa eu matar isso aqui Aqui Morre 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 Ah comeu capzinha Come cap não Olha os caras atrapando aqui Não é pra atrapar não Sai fora Pior que vai quebrar meu set Eu tenho que arregar de novo Olha aqui o creeper Fica aí creeper Me protege creeper Me protege creeper Protege creeper Preciso de você creeper Vai 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 Tampa tudo Tampa tudo Socorro Tampa tudo Nossa velho Que cagaço Foge 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 Boa boa tampou Corre negada Corre negada Eita acabou a cap Come cap Não Não Sai velho Sai de mim Não 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 Sai daqui Sai daqui Ah velho Morri na lava Vou ter que defender Com kit pvp agora Agora ferrou Kit Pior que nem tem Kit pvp É só espadinha Vamos ver aqui Como que tá a minha base Home base Tá tranquilo Ninguém entrou aqui ainda Pelo menos isso Joga seed Vamos ficar aqui dentro Eu tenho uma Machadinha fiação 5 Aqui Vou pegar pra mim Ele E pegar umas cap Pelo menos isso Pra ajudar um pouquinho Pior que não vai Tancar nada Mas É o que eu tenho Porque os youtuber Não respondem Porque eu tô Rec Tô ocupado Por isso Talvez E porque tão invadindo Minha fac Talvez E eu tenho que defender Aqui Eu não sei Aqui de novo E tem gente Em cima da base Se eu sair Lá em cima É perigoso Eles entrarem Pelo buraco E agora Será que eu fico Aqui dentro Ou vou tentar Arriscar Ó Tem um cara ali Acho que eu vou Comer Eu vou comer a capa E vou subir Pegar ele Aqui ó Vou matar ele Com um hit Se duvidar Deixa eu subir aqui Ah vazou Aqui ó Quem tava aqui em cima Você ó Já morre aqui Já morre aqui Boa Tem que tampar aqui Os caras estão fazendo escadinha Eita o cara aqui Sai, sai, sai Nossa o cara tá muito forte Eu não posso Previver com você Sai fora Ah velho O cara me mata instantâneo Tá Voltei aqui E agora Eu não tenho nada Velho Como que eu vou defender Minha base Eu vou lá na home Evento Que daí eu saio lá fora Ó os caras Trapou tudo aqui Deixa eu dar uma liberada Pra ninguém ser trapado Aqui no meu evento Pior que a gente Tá com zero de poder Os caras podem Desclaimar Nossa base Como que os caras Não fez ainda Como que os caras Não percebeu que dá Pra desclaimar a base Sai carinha Sai, sai Eu acho que agora Acabou pra nós O cara tinha poder Morreu Eu morri também Eu tava com zero Não desclaimar A base Derruba a base Derruba ele lá embaixo Derruba 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 o P4 Lá embaixo Sai da minha base Sai da minha base Sai Ah Pegou tudo os spawners Lá os P4 Só assim né Pra os caras perceber Aqui ó Põe calça Põe calça Põe set Vem que Sai, 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 sai Pelo menos eu tirei ele da base Não sei se ele pegou tudo Já Não, tem spawner aqui ainda O que você tá fazendo na minha base Morrei Boa Tô aqui, tô aqui Tô dominando aqui Deixa eu pôr aqui de tudo um pouco Pegar uma espadinha Aqui ó Você, sai, sai Morre, morre, morreu Boa Tá Dominei minha base Tem spawner aqui ainda Nossa Um hit, morri O cara veio com foferro Véi, não deu Ah véi Tô me matando instantâneo agora Dominaram minha base Não tem mais o que fazer Ó Tá cheio Ó a minha cabeça aqui ó A cabeça do NerdSony aqui Com o patinho Claimaram a minha base Não posso ir mais lá Tá Vamos arrumar o evento Então Os caras foram espertos Eles claimam Ó aqui ó Tô me trapando até aqui Tá bom Não posso fazer mais nada Os caras claimou a base lá Quem claimou vai pegar o que sobrou Mas tá aqui o servidor Bem bacana É bem parecido também Lá com o Factions Quantum Só que aqui a vantagem É que os não VIP Podem entrar né Por enquanto Se você tá esperando Lançar o Factions Quantum Vem aqui só pra você ir treinando já Aqui é Hardcore Agora eu entendi Por que é Hardcore Porque é bem difícil Conseguir os itens O preço dos spawner É maior Eu acho que os minérios Não dão tanto money Gente o que aconteceu aqui Todo mundo foi pro lobby Acho que o servidor Tá reiniciando Deve ser isso Ó o cara pegou minha cabeça Mas outra coisa Que eu percebi É que aqui é Hardcore mesmo Porque o poder demora pra subir Fiquei o episódio todo ali Tentando subir o poder E não subiu quase nada Eu não vou nem entrar aqui de novo Já mostrei tudo Que eu tinha pra mostrar Mas caso você queira Vim jogar aqui nesse servidor O IP tá aí na descrição É só você copiar e colar A versão é 1.8 É pra pirata Original Tanto faz E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Valeu Falou nóis Tchau 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 Tchau